Primeiro, Marcos, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral, seja bem-vindo à equipe da Record TV Goiás e boa sorte para você, que você brilhe muito aqui em Goiás também, com o seu talento reconhecido no Brasil inteiro. O Marcos está acompanhando o caso de uma casa que ficou alagada durante a forte chuva de ontem, moradores relatam inclusive prejuízo, não é isso? Boa tarde, Marcos. Eu, Lóris, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Muito obrigado pelas boas-vindas, é um prazer fazer parte desse time, vamos juntos, levando informação, claro, dando voz ao povo de Goiás, viu? Olha só, a gente já começa com isso, porque ontem à noite choveu bastante e o pessoal aqui do Jardim Goiás, aqui próximo a Marginal Botafogo, eles estão sofrendo bastante, viu? Isso porque tem essa obra do viaduto ali, construída há aproximadamente dois anos e sempre que chove bastante, a água desce, trazendo uma enxurrada com muita lama, vem por aqui afetando as casas dos moradores. A gente já está aqui ao lado da dona Doralice, dona Doralice, olha um pouquinho para cá, olha só, a gente está aqui ao vivo, conta para a gente há quanto tempo a senhora tem sofrido com isso aqui. Olha, desde quando começou essa Marginal, começou essa ponte que está arrumando aí, essa melhora que disse que ia ficar melhor e não tem melhora nenhuma, porque até agora a gente já foi soitado por água, soitado por lama, barro, tudo. Eu tenho 40 anos que eu moro aqui, eu nunca passei por um pesadelo tão grande que eu estou passando agora. E eu queria que vocês, que tomassem providência, que eu fosse beneficiado em alguma coisa, porque eu vivo dos aluguel, eu não tenho renda daqui a não ser dos aluguel. Aí com os barracos, o dia que está enchendo de lama, barro, tudo aqui, como é que eu vou alugar barracão? Essa aqui é a casa da senhora, a senhora tem três inquilinos, e a senhora tem medo de perder esses inquilinos por causa disso. Olha só, Lóris, a situação, tapete aqui, tem muita coisa, encheu lama aqui, encheu de lama. A menina perdeu até as coisas de comer, que estava no chão, a gente botou a compra dela no chão, foi enchido d'água e a gente acordou já com água no meio da canela e sem recurso nenhum. E foi depois que começou essa ponte, que estragou a nossa moradia aqui, e nós não temos para onde ir, nós vamos para onde vai dar ponte, Lóris, não tem jeito, meu filho. Você dá um jeito, nos ajuda, por caridade, dá uma ajuda para nós, por favor, tá, meu filho? Pois é, situação bem complicada e enfrentada pelos moradores. Não é só eu não, é meus vizinhos tudo aqui, está todo mundo com as casas tudo cheias d'água, tudo sem saber o que é que faz, e é o lugar que a gente morar. Olha só, esse fogão aqui encheu de água, eu tinha até visto os moradores, olha só, olha a quantidade de água aqui saindo de dentro do fogão. Portanto, os moradores, no momento, não tem como almoçar, não tem como fazer o almoço, nesse horário, né, meio dia, o fogão cheio de água nessa situação. A gente vai conversar com a outra moradora aqui também, porque olha só, todos os moradores que moram bem aqui próximos estão enfrentando esse problema. A gente vai falar aqui ao vivo com a Vilma. Ei, Vilma, chega para cá, vamos mostrar, olha só, a sua casa fica logo ali à frente, né? Isso. Conta para a gente, vamos andando até lá? Boa tarde, a minha casa fica logo aqui à frente, né, e era por volta mais ou menos de umas 11 horas da noite, a chuva começou a chover, aí de repente a água veio de uma vez e já entrou para dentro da minha casa, já entrou com lama, barro, mato, podemos entrar. Vamos olhar aqui. Mato, tudo aqui dentro de casa, lama. A gente tem até algumas imagens, é impressionante a quantidade de lama. Você já fez um trabalho inicial de limpeza, que é retirar aquela lama mais grossa, né? Isso, eu tive que tirar aquela lama mais grossa para a gente poder dormir, porque senão não dava para a gente dormir, porque a água estava dando na canela, né? Detalhe, que aqui é uma cisterna, né? Isso, essa é a minha cisterna. A minha cisterna está esbarrancando, não presta mais nem para mim poder usar, para poder lavar vazia, lavar roupa. Entrou lama aqui dentro da cisterna. Entrou lama aqui dentro da cisterna e ela está esbarrancando também. Portanto, é uma situação bem complicada que os moradores aqui estão enfrentando, e desde quando começou essa obra, essa enxurrada, essa lama tem descido e afetado vocês aqui, né? Desde quando começou essa obra aí, que já afetou a gente aqui. Essa obra vai fazer uns dois anos, e é dois anos de sofrimento para a gente aqui também. Porque quando começa a chover, a gente já fica com medo. Aí a lama já vem, vem lama, vem pau, vem tudo aqui para dentro da casa da gente. Olha a situação do banheiro aqui, muita lama também. Olha só como é que está a situação. Vocês estão tendo muito trabalho, né? Como é que foi ontem à noite, na hora que começou a enxurrada entrar, invadir as casas? O que você pensou na hora? Como que foi a situação? A hora que a água começou a invadir aqui, a gente já pensamos assim, que esse corga aí ia jogar a água toda para cá, porque ele igualou tudo. Pensou que a água ia jogar tudo para cá, e a gente ia morrer aqui sufocado. Porque não tem saída, a saída é só para cá. E não tem como você abrir a porta, porque a água não deixa. Então, a gente ficou com medo. A gente sabe que chuva, né? Costuma-se bênção para todo mundo. Só que aqui, quando chove, vocês já ficam preocupados, né? Vocês já ficam com receio. É. A gente sabe que a água é bênção. Mas aqui não está vindo só água. Está vindo lama, mato, bicho. Tudo daí de dentro do corco para cá. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, Oloares. Mas, até o momento, a gente não recebeu uma resposta, né? Vocês, moradores, já conseguiram falar com a prefeitura? Teve alguma resposta? Não, até agora a gente não teve resposta nenhuma. Dentro do ano passado, que a gente perde as coisas e não tem resposta da prefeitura. A gente sempre manda alguma coisa. A gente sempre pede alguém para vir ajudar a gente. Mas ninguém vem. Hoje que vieram só para tampar, para limpar as bocas de lobo aí. Mas não limpou e falou que está vindo ainda. Pois é, esse é um ponto interessante também. Vamos mostrar aqui, olha só, do lado de fora. Porque é o seguinte, quando vem essa enxurrada aqui, Oloares, olha só a situação. Tem aqui uma boca de lobo, só que ela está até feitinha aqui, porque a prefeitura esteve aqui hoje mesmo. Exatamente, ela esteve ainda agora. Hoje mesmo fez aqui essa situação. Mas lá dentro está completamente entupido. Tem muita lama. A gente até conseguiu dar uma olhadinha ali. Está bem entupido mesmo. Então, essa água, ela vem e acaba ficando represada aqui, porque não tem como escorrer. Então, uma difícil situação enfrentada pelos moradores aqui dessa região, viu? Ô, Marcos, só tenta explicar para a gente, para ela apontar para a gente, de onde essa água? A água que entra nas casas, ela está descendo de onde aí? Qual é a parte da marginal que essa água está descendo e entrando nas casas? Pois é, o Oloares está perguntando de onde que vem essa água. Essa água, ela vem lá de cima? Como é que funciona? Como é que vem essa lama toda para cá? Essa água, ela vem de lá de cima. Ela vem de uma vez de lá de cima. E quando ela vem, ela já vem entrando em todas as casas aqui. Ela vem entrando, ela vem entrando com tudo. Aí ela já vem com a lama, porque o meio fio não está feito. Está feito de um lado, do outro lado não está feito. Está tudo cheio de terra. O corvo está tudo cheio de pau, de madeira, da obra da prefeitura. Entendi. Ô, Lóares. Ô, Zé Marcos, é uma situação... Só para você que está acompanhando o balanço entender, é aquela, naquela parte de cima lá, é aquela estrutura da Jamel Cecílio, não é, Zeca? Aquela estrutura que vai lá para o Jardim Goiás, ligando ali, ó, a região da Praça da 90, né? Olha aí, ó. Essa parte de cima aqui, ó, é a Jamel Cecílio que já está liberada. Essa parte de baixo aqui, ó, que você vem lá no setor Pedro para fazer o contorno e pegar a marginal, essa parte não foi liberada ainda. E é justamente isso que, segundo os moradores, está provocando alagamentos aí nessas casas aí. Nós vamos continuar acompanhando. Olha a situação aí. Então, essa parte de baixo não foi liberada aí pela prefeitura. A parte de cima já foi liberada. Eu vi a doutora aí da Jamel Cecílio. E embaixo fica, a pessoa vai conseguir contornar quando a obra for liberada. Só que a água de cima vai descendo tudo e invadindo as casas dessa região. Vários moradores tiveram prejuízo aí durante a noite, a madrugada também. E a gente continua aguardando um posicionamento aí da prefeitura de Goiânia para saber o que pode ser feito para evitar que outras chuvas resultem em prejuízo também. Marcos, faz o seguinte, começa a dar um giro em Goiânia também para a gente ver outros pontos, né? outros pontos aí onde sofreram problemas aí com a chuva. Obrigado, Marcos. Parabéns aí pelo trabalho. Gosto de repórter assim, ó. Que pôr o pé na lama, entra, mostra, anda, não tem medo de gente, de lama, de poeira. Parabéns, Marcos. É assim. Eu gosto de repórter assim, ó. Que vai lá, pôr o pé na lama, pôr o pé na terra, sente na pele o que os moradores sentam. Aquele repórter foi de longe, com medo do povo, com medo de lama, com medo de água. Não serve para trabalhar comigo, não. Parabéns, Marcos. Seja bem-vindo aqui ao Jornalismo da Record TV.